Música Hoje é 26 de fevereiro, nós estamos celebrando Santo Alexandre do Egito Alexandre que nasceu em 250, mereceu ocupar um lugar de destaque de primeiro plano no elenco dos grandes vencedores da fé cristã Homem de profunda cultura, unida ao zelo e bondade Alexandre foi eleito bispo em 312, para a importante sede da igreja em Alexandria, no Egito Um dos primeiros cuidados deste bispo de 60 anos foi o da formação e da escolha dos religiosos entre homens de comprovada virtude deu início a construção da igreja de São Teonas a maior da cidade e foi um dos protagonistas da luta contra a heresia de Hário, chamada Ariana Hário tinha sido ordenado sacerdote pelo bispo Aquiles parece ter sido responsável pela indicação e divulgação do nome de Alexandria para a nova eleição Foi considerado um homem arrojado para a época pois usava todos os meios possíveis de comunicação para a divulgação de suas ideias até que começou a espalhar entre os fiéis e religiosos uma doutrina que não concebia a divindade de Cristo considerava apenas o Pai como Deus enquanto que Cristo não era divino mas apenas um ser humano, superior aos demais Este foi um ardo combate que a igreja venceu graças à fé inabalável de Alexandre e percebendo a péssima influência de Hário primeiro o repreendeu como um filho rebelde mas, depois, teve de usar o recurso extremo de um sínodo de bispos que resultou na condenação daquela doutrina Porém, o herege não se submeteu nem mesmo atendeu ao imperador Constantino que também interferiu na controvertida questão religiosa antevendo conflitos entre a população Só então Alexandre insistiu com o Papa e o imperador para a convocação ao concílio de Nicea ocorrido em 325 Nessa importante reunião o bispo Alexandre, então já muito velho e enfermo foi acompanhado por Atanásio que ainda não era sacerdote Este ainda adolescente foi notado e apreciado pelo bispo e o tomou sob sua proteção e o fez seu secretário Quando voltou do concílio Alexandre foi acolhido triunfalmente em Alexandria Cinco meses antes de morrer em 26 de fevereiro de 328 ele dignou como sucessor daquela sede episcopal o discípulo Atanásio para acabar com a doutrina ariana O culto de Santo Alexandre Patriarca da Alexandria se difundiu sendo venerado no dia de sua morte Oremos Santo Alexandre do Egito Logo por nós Logo por nós Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL